Sexta-feira, e a Salão Multiusos, ZMN e Beboradili, Banco Central de Timor-Leste, celebra no aniversário a existência Badalassanul-Resen-Tolu, Hotema, Hamutuk e Taburas. No halamos lançamento livro Conaba Plano Estratégico Setor Financeiro e Timor-Leste, Tinan Rihunrua Runul-Resen Lima, Toho Rihunrua Tolunul-Resen Lima. Governador Banco Central de Timor-Leste, Helder López-Atete, Bencetel-Nyaknarmak atuhala política monetária desenvolve no Supervisa Indústria Financeira e a Timor-Leste, desenvolve sistema pagamento nacional no halos gestão para investimento do fundo minerais. Banco Central Hamutukoyinsan Financeira Tomak, a cara que é primeiro-ministro Nyaoen, Hatete Katakami, comprometido atu promove processo digitalização financeira, liu-ru-si serviço financeira, inclui digitalização pagamento, onde contribui para a boate da boludeã, que é esse les economia. No atu promove inclusão financeira, katakema rotu bele participa e a serviço financeira. Nune, Harutinankotu, Banco Central Hamutuk, com a instituição financeira, lança programa e da boludeã naran, banco e a itania bolso. O objetivo é que o serviço financeiro seja o acesso ao liu-si telefone, o conveniente no seguro. Katakita, a cara que o acesso ao serviço financeiro, lá necessário, tem que ir ao banco, mas também, tem que ir ao liu-si telefone, liu-si serviço mobile, no internet banking. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzman, e o discurso Hattete, o sangue povo uniano, também tem que zerar o croate no rigor e a processo arreistado-construção na União. E o papel enorme apresentou mais de um ou dois milhões de dívidas. Diz milhões de dívidas vieram num programa chamado a cesta básica. O governo distribui e depois vamos comprar. E, no fim, a companhia fechou. E uma companhia, hoje, o vereador do banco, falou de reduzir a importação. O nosso empresário comprava o produto local. E quando a qualidade é boa, ia dividir por qualidades, boas qualidades, até exportava para Singapura. E outras, para o consumo local. Mas, por causa de uma política que não pôs na mente que é preciso gerir bem o dinheiro do Estado, que é o dinheiro do povo, o homem fechou, já não tem mais dinheiro, porque o governo nem pagou ele. Membro do Conselho de Administração, Banco Central Timor-Leste, Hattete, Banco Central Timor-Leste, continua a amrigo metem, e a raiva, mas que haçou desafios na limitação do Iwain. Durante o Banco Central, há um esforço do Iwain, onde promove, não salvaguarda o sistema de pagamento, há uma política, onde alcança, não mantém estabilidade, e preços se arrailaram, promove liquidez, na solvência, sistema bancário, no financeiro Iwain, não promove o sistema de pagamento seguro, e rússia da digitalização financeira, não continuam na fato e foi apoio para o governo na política econômica, onde continuam a amores no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento da Timor-Leste. E a âmbito de celebração no aniversário, entregamos o certificado para o Manangnã em Sira, os funcionários Banco Central de Timor-Leste, para o desempenho e a categoria Tolo Macanessan, primeira categoria, Felipe Pires, prestação de serviço e tempo na RUC, segunda categoria, Marcelino de Jesus da Costa, demonstração potencial no terceiro categoria, Ana Maria Smith, Multitalento, não entregamos o prêmio para o Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, Tambaça e Manangnã, para o Banco Central, no categoria Excelente e Atinané.